Tá Pior Assim Você quis, eu quis, passo-me infeliz Foi besteira separar-nos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei o seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você amor, também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Tá Pior Assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo-me infeliz Foi besteira separar-nos, não pensamos bem Depois de viver juntos tanto tempo O ciúme tomou conta de nós dois Deixamos isso desunir a gente Você não é feliz Você não é feliz como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você 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 Amém